Um dia desse eu abro o programa da Laje da Léa, toma Léa, vai com Deus viu, parabéns, obrigada por tudo mesmo, um beijo pessoal do Vidigal, tá bom? Vai lá com a Maria que ela tem a contar, beijo pessoal, vocês tem um belo exemplar aí do lado de você, hein? Aí eu vou dedicar então o pensamento de hoje pra todo o pessoal que gosta das coisas boas de gostar. Diz a lenda que Buda, Lourinha, também adora historinha. O Buda já tava já velhinho, né? Ele tava passando por uma floresta assim, com um discípulo dele chamado Ananda. Aí ele sentiu muita sede e pediu pra Ananda que voltasse, fosse até um riacho que tinha ali perto e que tinha ficado ali bem pra trás. Aí o caminho era difícil e a Ananda teria que voltar assim uns seis quilômetros pra ir buscar água pro Buda, né? Mas, né, não podia questionar o mestre, né? Mas quer dizer, não, não vou, né? Voltou pra buscar água. Quando ela chegou lá no riacho, ela percebeu que alguns carros de boi assim tinham passado por lá e que a água tinha se agitado muito e tava turva, cheia de lama, de folha, né? Aí, o discípulo voltou sem água. Aí o Buda disse assim, não, não tenho pressa. Volta até o riacho e espere que as águas fiquem limpas de novo. Tá. E eu vou me sentar aqui até você voltar. E se a água ainda estiver suja, você quando chegar lá, simplesmente sente a margem e espere. Espere o tempo que for. Não se preocupe. Uma hora ela vai ficar limpa de novo. Então, quando ela ficar limpa, você enche a vasilha e volte. Que coisa, hein? Aí a Ananda caminhou mais seis quilômetros de volta. Até quando chegou ao riacho, viu que a água já estava bem mais limpa. Mas ainda havia folha, um pouco de terra. Aí ela sentou ali na margem e ficou observando o rio fluir e passar. Até que a água ficou transparente de novo, né? Aí feliz, ele encheu o pote e voltou ao mestre. Certo. Tinha entendido a lição que Buda tinha dado a ele. Então, qual é a lição disso aí, né? O riacho, Loura, representa a nossa mente. Certo. Quando ela está turva, está cheia de emoções perturbadas, cheia de preocupações, de angústias, mágoas, brigas. Não liga para a pessoa, não faz nada, né? Nada. Se você mergulhar na sua mente e se deixar tomar por aqueles pensamentos, você vai fazer o quê? Você vai criar mais agitação na sujeira que já tem ali, não vai? É verdade. Você vai ficar mexendo naquelas coisas que você está sentindo. Então, senta, se você tiver num momento desse, de mente muito atrapalhada, decisões para tomar, coisas que você não está feliz. Sente na margem e observe a sua mente. E solte as preocupações. Espere pacientemente até que ela fique limpa e transparente de novo. Quando aquela mágoa passar, aí essa é a verdadeira meditação. Não é você ficar parada pensando com a mente perturbada, né? É se libertar dos apegos, dos desejos, tomar consciência da sua mente. É o caminho do autoconhecimento e da serenidade. Sem isso, sem você estar com a mente limpa, dificilmente você vai conseguir dizer um bom dia hoje para quem está do seu lado aí. É mesmo. Com aquela serenidade que você merece viver esse dia, viu? Gostei, gostei. Vamos ficar sentado aqui? Vamos, só esperando a água ficar limpa. Ai, que bom. A minha água está ficando limpa, hein? Ai, que beleza. Olha lá. A gente volta amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.